Tenho infrações de trânsito, eu posso ser reprovado no concurso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa se atentar ao que diz o edital, né? Até porque o edital é a lei do concurso. Quando o edital trata a respeito da fase de investigação social, que é onde essas suas condutas serão avaliadas, ele estabelece que será reprovado o candidato quanto mais em cometer infrações de trânsito ou que tenha cometido alguma infração de trânsito que coloque em risco a vida de outra pessoa. Basicamente, é isso que o edital estabelece. O que nós vemos na prática é que a simples conduta ali de cometer infrações de trânsito no dia a dia não causa reprovação. Porém, o que tem causado reprovação são as pessoas que têm a CNH suspensa ou caçada. Seja porque tomou uma multa com a pontuação muito alta, né? E, às vezes, acaba acarretando direto ali na suspensão. Seja porque teve excesso de pontuação e acabou tendo a CNH suspensa ou caçada, enfim. E aí, nesses casos, né? Quando existe a suspensão ou a caça, normalmente a pessoa reprova. Porém, o que eu gosto sempre de analisar é o seguinte. O edital, ele estabelece que você precisa ser contumaz, né? Ou ainda que você tenha colocado em risco a vida de outra pessoa, eu acho que essa parte do edital é muito subjetiva. A simples direção de veículo automotor já é suficiente ali pra gente colocar em risco a vida de outra pessoa, né? Então, a forma como você dirige, você mudar de faixa sem dar seta, isso já é suficiente pra causar um acidente de trânsito. E eu gosto de considerar que, quanto mais, é aquela pessoa que tem reiteradas infrações de trânsito. Então, ela teve já a CNH suspensa, caçada, continua com várias pontuações. Então, é uma pessoa que, de fato, não respeita a nossa legislação de trânsito. E aí, nesse caso, sim, caberia a reprovação. Contudo, se você já teve a CNH suspensa ou caçada, e hoje a sua CNH não tem nenhum tipo de infração, se essa suspensão já aconteceu há 8, 10 anos, como às vezes acontece, e hoje tá tudo ok, e depois você não teve mais nada na sua CNH, não teve nenhum tipo de suspensão, nesse caso, eu entendo que trata-se de uma reprovação desproporcional. E aí, sim, caberia uma anulação perante o Poder Judiciário. Então, se esse foi o seu caso, se você foi reprovado por conta de infração de trânsito, não esqueça de buscar o advogado da sua confiança. E aí, sim, caberia uma anulação